É plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, 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 go boom, 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 Autenticamente falando, o que é rico, mas tá tipo com o Amazinho É a flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente, vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam-tam, vem com o bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam, vem com esse bumbum, tam-tam-tam Vai, mexe o bumbum, tam-tam, vem com esse bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Autenticamente falando, o que é rico, mas tá tipo com o Amazinho Autenticamente falando, o que é rico, mas tá tipo com o Amazinho É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Vai mexer o bumbum tam tam Vem cresce o bumbum tam tam Vai mexer o bumbum tam tam Vem cresce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vem com o bumbum tam 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 Autenticamente falando O perico Mas tá tipo como O armaziluco É o plato envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucão nesse jogo pra gente Vai fazer assim pra ela Vai vai com o bumbum tam tam Vem com o bumbum tam 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 Obrigado por assistir.